Olá, sou o Fábio Souza, juiz federal e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou também coordenador acadêmico do Instituto Latino-Americano de Direito Social. Estou aqui hoje com o professor Tiago Junqueira, um dos maiores nomes do Direito do Seguro Nacional, para te apresentar a nova área aqui do Instituto, Direito do Seguro. É verdade, Fábio. É um prazer muito grande fazer parte dessa equipe, um IDS que tem uma abrangência muito forte no mercado, é um nível de qualidade muito grande. Estamos com essa nova frente agora no âmbito do Direito do Seguro, um mercado tão promissor e que, ao mesmo tempo, carente de cursos de qualidade. E começamos com o pé direito, não foi, Tiago? Exatamente, Fábio. Conversamos com a professora Angélica Carline, depois eu também tive a oportunidade de dar um curso, então muita coisa boa vem por aí. Muita coisa legal, com profundidade e qualidade. Você que lida com o Direito do Seguro e com o Contrato do Seguro em geral, não deixe essa oportunidade passar. Vem para o IDS! Música 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 Música